Música Salve galera Mais um videozinho aí Onde vamos jogar o Kill With Fire Matem o mundo Passou Vamos jogar o T5 Deixa eu baixar primeiro Vamos jogar o Kill With Fire Música With Fire Matem com fogo Simulador aí de você Matar as aranhas aí Joguei bem legalzinho aqui né Agradecer a A produtora por ter me mandado uma aqui do jogo Já joguei ele Mês passado já Já traseirei ele Isso aqui são várias fases E é bem bacaninha o jogo Aqui eu já fiz tudo Quatro equipamentos Objetivos Melhorias Vou jogar aqui pra vocês darem um olho Aqui você tem sempre essa planilha Pra você fazer as coisas Como eu já fiz tudo Pra mim vai parecer já feito Ou você pode bater nas aranhas Com a planilha aqui Pegar as coisas Jogar fora Você pode quebrar tudo a casa aqui Eu tenho tudo as armas já aqui né Você vai liberando as armas né De acordo com o que você vai jogando aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Aranha Aí você ataca fogo nas aranhas Bate nelas O objetivo do jogo é você matar todas as aranhas na casa Você pode interagir com todos os itens Vamos quebrar aqui a casa Dar um tiro de launcher Nossa, esse tanto livre Sempre tem aranha escondida Eles tem que procurar elas aqui né Pra ver o que tem que fazer Essa primeira fase é bem simples Só aparece essas aranhas pequenininhas Pretinhas Você tem até um O negócio Os vermelhos são as aranhas Tem que procurar onde elas estão escondidas Aqui vai ter uma Pode entrar atrás das coisas Aqui Ela está escondida O começo do jogo Só vai com o caderninho Batendo em cima Vai bater Aí você vai ter que ir fazendo os objetivos Aqui né Mata uma aranha Tire o rastreador das aranhas Pega o spray de cabelo Cada fase tem os objetivos Pra se fazerem O controle da Xbox Tem que tirar tudo pra ver As aranhas Pegue o telescópio Só tem mais uma aqui. Vamos procurar ela. Olha, a Thalia traz vídeo casseta, né? Ignorância, né? Tem duas aqui no banheiro, né? Matei, tem uma. Essa aqui é uma. Acho que eu matei todas já, né? Da área. Ó, tem mais uma aqui, né? Lembrando que tudo tem munição ali, né? Essas coisas aqui. Ah, já lembro que eu matei todas já. Não, tem mais uma aqui, né? Nossa, tem três aqui. Quatro. Abre as gavetas, aqui é uma munição. Toma. Pode interagir com todos os objetos do... do cenário aqui. Deixa eu matar todas da área aqui. Nossa, tem uma que tá escondida aqui. Acho que ela tá do outro lado aqui. Ah, tá aqui, ó. Pelo quadro. Ó, tá a última só pra finalizar a fase. Opa. Morreu. 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 Acho que agora eu limpei todas aqui da área. Basicamente é isso. Você tem que fazer as missõezinhas, as fases aqui. Vamos pôr uma outra fase aqui mais complexa. Posso jogar de novo, blá, 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 blá. Beleza. O radinho tem aqui também. O radinho é o desafio da fase dele. Ó, mate, cinco aranhas com revolver e cinco... Ai, eu já saí da fase. Dá pra repetir agora. Aqui eu já peguei todas as coisas. Completo. Eu preciso fazer os 100% desse game aqui, né? Nossa, apertei errado. Apertei pra jogar a mesma fase. Deixa eu voltar aqui. Olha, por exemplo, essa fase aqui... Ó, eu tenho coisa pra fazer melhorias aqui, né? É que eu não tenho os pontos ainda. Melhoria do rastreador. Faltam umas coisas pra mim fazer aqui no jogo. Essa fase... Fiz tudo. Essa fase... Fiz tudo. Essa fase falta... Duas pilhas pra mim pegar. É que falta uma outra coisa. Aqui daí eu parei de jogar depois. Terminou. Duas pilhas. Falta duas pilhas também. Consequências. Duas pilhas. Jogar essa fase aqui do... Do escritório. Legalzinho. Aranha. Cada fase vocês vão avançar no que vai... Vai liberando mais coisa aí. Umas aranhas diferentes... Um... Armas diferentes não também. É... Chapada da aranha aqui. Isso é um caçador de aranhas, né? Matem-as com fogo. Aqui, aranha. Acho que vou tentar matar ela na hora que tava. Foi. Eu posso avançar, né? Eu já fiz tudo. Vai tá trancado essas portas pra vocês. Vocês vão ter que fazer os desafios, né? Pra liberar. Ó, aqui. Aranha... Verde ali. Aranha mutante. Transforma as outras em zumbi. Vocês não... Vocês não saberem o que tá aranha, ó. Aqui eu, por exemplo, não tenho aranha pra caramba aqui. Tá com fogo e tudo aqui, ó. Ah, tem essa aranha que joga o negócio em mim aqui. Joga a teia na minha cara. Morreu pra lá, morreu. Hi! As aranhas que pulam em cima de você... Vai variar bastante. Ó, munição aqui. Tô lá tentando jogar a teia em mim. Safadinha. Nossa, queimi tudo do PC aqui. Hi! Tem um depósito... Depósito de servidores. Essa aranha pula em cima de você. Eu não vou matar ela, só pra vocês verem. Vai pular bem na minha câmera aqui. Pula, safadinha. Pula, safadinha. Nossa, não vai pular esse embolido aí, pô. Vou te matar. Caralho. Ela pulou. Tem uma vonguinha que você tem que dar uma porrada bem na hora que ela pula. É bom você pegar o... O negocinho aqui. Ó, essa aranha é mutante. Essa verde aqui, ela transforma as outras em zumbis. Ó, por exemplo, essas que tão mortas aqui ó. Ó. Ressuscitou. Ela vai ressuscitando tudo aí. Ela é refeita em laboratório. Batei ela. É bom você matar a causadora ali, ó. Essa verde aqui. Senão ela vai ficar rilando aqui essas aqui pra sempre. Tá, matei todas. Munição de launch. Essa missão eu não fiz nessa fase aqui, né? Eu tenho que matar... 10 aranhas usando 10 metros diferentes em 1 minuto, tá ligado? Vamos ver se consigo fazer. Aqui tu fala que não tem aranha. Eu matei tudo aqui as aranhas, né? Tem que deixar tudo vivo elas. É, não dá. Eu matei todas as aranhas. Não dá. Ela já contou uma com a shot. 2, 3... É, não vai dar tempo porque eu matei todas as aranhas aqui. Parece uma cena. É, dá pra fazer tranquilo, hein? É só vocês reentrarem na fase aqui. É só vocês reentrarem na fase aqui. Vocês entrarem na fase e vim aqui, né? Nessa porta. Deixa a aranha zumbi infectar todo mundo ali. Fica bastante pra cima, tá ligado? Mais uma área pra cá. Pra sair da fase, aqui tem uma cozinha. O bolo. O bolo. As rosquinhas. Essa aranha vermelha faz o que? Eu não lembro, cara. A da aranha tem uma habilidade específica. Acho que essa aqui dá cria. Dá várias, né? Deixa eu ver se é essa. Ah, nossa. Que explode. Aqui da cria é outra, né? Aranha explosiva essa aqui. Eu tenho umas munição escondida, umas coisas aqui. Posso sair já se quiser. Vou testar uma outra fase rapidinho, né? Lembrando que é bem mais complexo, né? Eu já tenho a fase inteira liberada, né? Vocês vão ter que ficar jogando a fase. Fazendo os desafiozinhos ali pra abrir as portas. Essa aqui do Celera é legalzinha também. Ó, por exemplo, esses desafios aqui, ó. Tem que fazer todas aqui. Destrua vasos. Vai inventar 5 de 20 vasos destruídos. Queime fardos de feno. Você vai ter que vir com o negocinho aqui. Queimar os feno, pá. Procura, onde que tem? Tem outro lá no fundo. Você tem que ir fazendo aqui as coisas. As pilhas também, né? Pra fazer os upgrades. Tem pilha que tá escondida, né? Nos mapas aqui. Aqui tem uma coisa escondida atrás aqui. Eu já peguei a arma, né? Só vai tá munição aqui. Arma requeimada, safada. Moreu. Várias verduras aqui. Essa aranha aqui que dá cria. Deixa eu matar essa arrombada aqui. Ela vai dar cria pra ela. Várias aqui. Essas brinquinhas aí, né? Tem coisa escondida, cara. Tem que procurar mesmo. Tem pilha escondida, coisa. Tem umas aranhas ocultas aí. E tem mais armas. Deixa eu olhar aqui. Troca armas, não lembra? É o Y, não. É que... Você pode deixar selecionado mais armas. Eu tenho duas que eu não tenho. Que eu não tenho habilitado aqui. Tem o balão aqui. Tem o... C4. Gasolina. É que você pode deixar selecionado alguma só na roda de armas aqui. Mas tem bem mais coisas, né? Falta pegar duas pilhas nesse... Nesse mapa aqui. Eu não... Não sendo aqui, tá? Não sei não. Eu nem procurei também muito, né? Eu nem procurei também muito, né? Não sei não. Tem granada aqui. Polição. Esse livro do... Esse livro do Godeford aqui. Tem um desafio aqui. Matarães com um fuzil de assalto sem carregá-las. Nossa. Esse aqui eu já fiz, já. Tá 5 aranhas sem carregar o fuzil. 1... 2... 3... 4... Falta mais nada. Consegui. É facinho. Nossa, ficou um game. Pode ir embora da fase, já se quiser. 50. É basicamente o jogo é isso aí, guys. Simulador de você matar as aranhas aí. Joguinho bem gostosinho de jogar. Aí fica a recomendação aí o vídeo, hein? Valeu quem acompanhou aí. Tamo junto, galera. Valeu.